E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory galera E no vídeo de hoje nós vamos entrar na era das fazendas, né? Então vamos começar a fazer muita coisa com sementes, magical crops e tudo mais Nunca vesti com magical crops, vai ser a primeira vez, então vai ser tudo muito novo pra mim, vou nubar bastante, como sempre Então conto com a ajuda de vocês aí nos comentários também pra me dar dicas, bastante dicas aí pra gente fazer as coisas direitinho, ok? Então já deixa aquele like maroto, tá? E depois no final não esquece daquele comentário maroto também E compartilhar o vídeo nas redes sociais que olha, o canal tá bombando, eu tô curtindo bastante Vocês estão compartilhando bastante, estão comentando E, nossa, tô muito feliz Muito obrigada mesmo Bora pro vídeo então? Ok, vamos lá então Vamos olhar aqui nosso livrinho primeiramente Já temos dois itens aqui da era das fazendas Farming Age Já fizemos esse watering can há bastante tempo Já preparamos um espaço para começar as nossas plantações, né? Hoje nós vamos fazer esse milenicio seed Que parece ser relativamente fácil Vamos fazer esse matok Que é uma ferramenta do Tinker's Construct Tá? Iniciar uma... O que? Uma farm de comida E me início o farm Aí eu já não sei Vou ter que estudar o Magical Crop direitinho Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, tá? Deixa eu ver Usar sprinkler Pra aguar a fazenda, né? Uma plantação Deixa eu ver Usar lily pads Esse aí já não vai dar pra fazer agora não, galera Vou fazer outras coisas Craftar uma Iron Seed Diamond Seed Zivicio Infused Armor Não Essa Zivicio Infused Armor Inclusive nem existe mais no Magical Crops, galera Não é mais Zivicio Infused Armor É Zivicio Armor E é extremamente difícil de fazer Inclusive eu entrei em contato Deixa eu entrei em contato não, né? Eu mandei uma mensagem no canal Da pessoa que criou esse modpack, né? Que é o Bacon Donut Mandei uma mensagem pra ele Explicando esse problema do Zivicio E até agora ele não respondeu Então talvez a gente fique sem fazer essa armadura, tá? E se tiver muito difícil Talvez eu pegue no Criativo Mas eu vou tentar ao máximo fazer Vou mostrar pra vocês agora Como ela é difícil Zivicio Zivicio Ok, ó É essa armadura aqui Aqui Deixa eu ver Vamos, filho Vamos, vamos Cadê? Craft? Tá aqui Ela é feita com essa Zivicio Ingot Tá? Aqui vai Zivicio Essence Extreme Infused E olha só o que vai nessa stream Unstable Ingot E pra fazer um ingot desse instável Tem que ter esse Division Sigil E geralmente a gente encontra em Dungeon E aqui no céu a gente não tem Dungeon E eu não sei Quem tiver uma dica pra me passar aí De como encontrar esse item aqui Porque se eu achar Aí fica relativamente simples Eu estou esperando que isso venha em algum daqueles pacotinhos Né? Que os mobs dropam Ou que algum mob drop isso daqui Né? Se vier, beleza Aí dá pra fazer Só que esse ingot é que ele é instável É instável e ele explode Pelo que eu andei lendo aqui Não dá pra ler pra vocês agora Porque realmente Em inglês fica complicado Mas é um treco que se você não Você crafita ele pra usar na hora já Porque tem alguns segundos só Dentro do teu inventário Ele já, bom Explode tudo Eu nunca vi na minha vida Alguém usar isso aqui Eu nunca vi na minha vida Um vídeo de alguém usando isso aqui Então pra mim vai ser muito novo Então eu vou ter que dar uma pesquisada boa Antes de fazer essa armadura aqui Mas também essa armadura aqui Ela é porreta, cara E realmente a gente precisa Porque depois disso Vai vir a era dos dragões E aí a gente vai ter que matar o Ender Dragon E tem que estar bem preparado Bom, então bora lá Antes que o vídeo fique muito grande Eu não quero vídeo muito grande Eu quero um vídeozinho Tranquilo De uns 10, 15 minutos Pra que vocês consigam assistir inteiro Porque muita gente Tá abrindo o vídeo E depois fecha E não vai até o final Entendeu? Às vezes eu falo coisas importantes No final do vídeo E vocês perdem Aí às vezes eu coloco Umas pegadinhas no final do vídeo Só pra eu ter certeza Que vocês estão assistindo E aí sim eu vejo Como vocês não assistem até o final São poucas as pessoas que assistem Tá? Então Tem que assistir tudo, galera Às vezes a gente fala Alguma coisa interessante Importante No final do vídeo E vocês ficam sem saber Tá? Então vamos lá Vamos craftar a Minicio Seed Vamos ver aqui Minicio Minicio Seed Minicio Essence Minicio Seeds Ela é feita com Minicio Essence E essas sementes aqui Essa Minicio Essence Tá? É aquilo que os mobs Estão dropando Adoidado lá Então Bora lá pegar Tá estranho isso aqui Não tem mob nenhum dentro Muito estranho Depois eu vou ter que dar uma melhorada Nessa Nessa mob farm aqui Porque ela é muito útil Talvez eu mude alguma coisa Eu quero aproveitar e agradecer O Gabriel Otero Porque ele me deu a dica boa De trocar aqueles spikes de ferro Por spikes de ouro Porque os spikes de ouro Eles dropam o XP E eu posso armazenar o XP também Pra mim isso é importante O XP é muito importante Então Eu tenho aqui Minicio Essence Cara Eu tinha muito Minicio Essence Cadê meus Minícios? Tá aqui Tem um pack Beleza Então Bora lá Pegar a semente E vamos fazer várias seeds Ai que medo Eu pensei que tava pegando fogo Aqui de comida Vamos pegar aqui Vamos pegar tudo não Porque tá escasso Vamos fazer Sei lá Dez Tá bom? Vamos fazer dez Minicio seeds Minicio seeds Deu nove Deu nove Nossa Usou tudo Todos os meus Minícios Beleza Tudo bem Não tem importância não Temos aqui nove Minicio Seeds Beleza Já podemos começar uma farm de Minício Beleza Ah Farm de Minício Farm de comida Food Farm Nós já temos Então já deixo marcado Nós já temos aqui Corre mano Corre Aqui Nós já temos uma farm de comida Olha Temos aqui As plantações De trigo Tomates Temos morangos Temos cenouras E muito mais E ainda tem que ampliar isso aqui Por causa do magical crops Então vamos plantar Aqui Vamos plantar aqui Os nossos Minícios Depois eu vou organizar As plantações Separadinhas Do magical crops Direitinho Tá bom? Então por enquanto Vai ficar por aqui mesmo Ó Já temos Nossa plantaçãozinha Ave Maria Ave Maria O que que é isso? O que que me deu dano? Será que foi o Minício? Deixa eu ver Pior que é mano Ele dá dano Cara Que louco Que louco Tá bom então Alô Se eu bater assim De vez em quando Vem umas sementes Olha Sementinhas bacanas Boas para nossas plantações Aqui que estamos na era das plantações Agora né Ela das fazendas Tudo mais Ó Tem arroz Eu não sei ainda Como plantar esse arroz Não Cara É arroz? O que que é isso aqui? Rice É arroz Não sei como plantar não Ah é aqui ó Nossa Eu tentei da outra vez Juro pra vocês que tentei Mas não deu certo Mas enfim Deixa eu ver isso aqui Também Legal 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 Tá tudo desorganizado Depois eu vou organizar certinho E isso aqui Mandrake Seeds Não sei o que que é Mandrake Seeds Bele Vamos lá Voltar lá Pra pegar Pra olhar lá O nosso Nosso livrinho Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui Próximo item Que a gente tem que fazer Que seja simples Que dê pra fazer Nesse episódio Ah Acho que é a tal Da ferramenta do Tinkers Né Make Matok 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 Ah Matok Deixa eu ver aqui Matok Eu acho que era esta Não é Esse é um alvião Machadinha Qual é esta Talmatok Acho que vou ter que pegar o livro Qual livro Eu não sei Vamos ver O livrinho Dos A Senal do Construtor Não sei se é esse Materiais De você Vamos ver se é esse Não sei Tenho certeza Esse aqui Fala dos Nada Longbow Não sei Vamos pegar o O outro Esse aqui Se não for esse É o preto O preto Não sei se é o preto Não Mas vamos ver Esse aqui Acho que é esse Caxi Choveu Matok É essa aqui Ó Vamos lá Eu acho que eu tenho aqui Deixa eu ver Já tenho essa Essa Acho que eu já tenho tudo Já tenho tudo Cara Só que agora Eu vou precisar Deixa eu pegar um ferro Aqui É Vamos ver se dá pra fazer de ferro Se não der Eu faço de Pederneira mesmo Só pra fazer Deixa eu ver Essa aqui Deixa eu ver se dá pra fazer Tipo Não dá pra fazer assim Não dá Vamos fazer assim Então Cabeça de machado Esse aqui Ops Cabeça de pá E essa Tudo rod Aqui Acho que é isso Estêncil de cabo Cabo Vamos fazer cabo de quê? De pedra 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 Cadê a pedra? Será que essa pedra aqui Funfa? Não sei Tô testando tudo hoje Vamos ver aqui Ó É aqui que vai as pedra É aqui Cabo de pedra Ainda deu um Trequinho aqui Um caquinho Vamos ver Vamos montar agora Essa bagasta Bagasta Aqui Aqui E aqui Ó Pederneira de alvião Alvião É a tal da matoque Tá? Já temos a matoque aí De pederneira mesmo Depois eu vejo Como é que faz De outros Outros tipos Já temos aqui Fizemos a nossa ferramenta Beleza Vamos ler aqui Pra que ela serve Ó Essa aqui não É essa aqui É matoque Ela é versátil Pra fazer Pra agricultura Né? Farming É uma ferramenta De agricultura Ela também funciona Como Um machado E pá Então Ela é útil De qualquer forma Ela é boa pra Ela é efetiva Ela é boa pra Wood Madeira Terra E plantas Então é uma ferramenta Bem versátil Beleza Olha só Broad Sword Broad Sword Legal Vou fazer essas ferramentas Todas aí Depois Eu coloquei Obsidian Aqui galera Olha Vou fazer umas coisas Com obsidian Também Olha aqui Tem obsidian Aqui Né? Ok Vamos guardar o livro Deixar tudo organizado Não gosto De bagunça E eu acho Que pra hoje Tá tudo bem Eu acho Que é isso Daí Vou organizar Melhor A fazendinha Lá Tá? Separar as plantações Do Normais Da plantação Medical Crops E no próximo episódio A gente continua Adiantando Essa parte Também Vou ver Se eu consigo Adiantar Melhorar Aquela parte Da mob farm Que também Tá Meio esquisita Não sei Porque eu acho Que não tá funcionando Hoje não Cara Não spawnou Ninguém Ainda Ok? Bom Eu espero Que vocês tenham Curtido Não se esqueça De deixar Aquele like Maroto Fazer comentários E compartilhar O vídeo Nas redes sociais Também Ok? Um super beijo Pra vocês E muito obrigada Por vocês estarem Assistindo o vídeo Até aqui Ok? Bye bye